Música Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses, por favor, carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, versículos 12 até o 18, esta é uma série na carta de Paulo aos filipenses, nós já pregamos uma mensagem nessa carta, que vai do versículo 1 até o versículo 11, com o tema incentivos para uma vida cristã plena, e lá então pensamos que a forma como Paulo se dirigiu aos filipenses, foi considerando-os cooperadores no mesmo compromisso que era o seu, isso era muito importante para Paulo, saber que a igreja estava entendendo a mensagem do evangelho, a importância do evangelho, e Paulo os chama então de cooperadores, Paulo diz que os filipenses são participantes da mesma graça que foi a que Paulo recebeu, a salvação, então não eram só cooperadores, eram participantes beneficiários de uma graça muito especial, e por fim, que os filipenses eram glorificadores do Senhor Jesus, e porque eles viviam para a glória do Senhor Jesus Cristo, então eles poderiam esperar crescimento, a vida cristã, irmãos, ela só não é dinâmica para quem não quer o dinamismo da vida cristã, eu sei que nos tempos atuais, quando se fala em igreja, dia desses, Patrícia estava me mostrando algumas opiniões sobre o que as pessoas falam sobre igreja, meu Deus, é assustador o que as pessoas pensam da igreja, as pessoas pensam, imagine 50 ideias diferentes, pois há mais, assim, em questão de 2 ou 3 minutos, as pessoas respondiam das maneiras mais diferentes acerca do cristianismo, desde a considerá-lo uma coisa boa, há uma coisa alienante, desde a considerá-lo uma coisa instrutiva, há uma coisa completamente destrutiva, todas as opiniões existem acerca do cristianismo, e nós respeitamos a todas, podem opinar da forma como quiserem opinar acerca do cristianismo, contudo, a nós cristãos, é importante que tenhamos claro para nós, o que é esse cristianismo que nós estamos participando, por quê? Porque quando Paulo escreve aos filipenses, é visível que Paulo está falando uma língua, e os filipenses estão entendendo esta linguagem, Paulo disse a eles, os chamou de santos em Cristo Jesus, Paulo esperou que a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo reinasse no meio daquela igreja, e eles entendiam, ok, isso é importante para nós, então tudo aquilo que Paulo foi falando aos filipenses, eles foram entendendo que era o amor de Deus manifestado, por isso, esta era uma igreja, que Paulo escreve de uma maneira, assim, muito afetuosa, irmãos, o que Paulo tem a dizer aos filipenses, só coisas boas, por quê? Porque ele percebeu na igreja dos filipenses um real entendimento acerca do que era o evangelho, coisa maravilhosa, é quando a liderança consegue pregar o evangelho com fidelidade e a igreja como um todo consegue viver o evangelho com fidelidade, então a pregação fiel e a geração de uma prática fiel, o cristianismo é dinâmico nesse sentido, o cristianismo é novo sempre, o cristianismo é uma filosofia de vanguarda, ele sempre está apontando para alguma coisa que o mundo ainda não pensou, isso é o cristianismo, então só acha o cristianismo apático, só acha o cristianismo sem sentido, eu entendo assim, é minha opinião particular, quem não o conhece? quem conhece o cristianismo, assim, de prática ritualista, de obrigação, o cristianismo de obrigação deve ser chatíssimo, vir à igreja porque alguém quer que eu venha à igreja, deve ser uma coisa pesadíssima, agora, vir à igreja porque ali é um lugar que eu encontro pessoas espiritualmente saudáveis, ouça a meditação da palavra de Deus e ela fará bem a minha vida, isso é um ato inteligente, isso é um ato que só o Espírito Santo pode produzir em nós, e a perspectiva de Paulo é que o cristianismo estava fazendo bem àquela igreja, pois bem, eu quero trabalhar nessa perspectiva com a igreja Precedente Santo Amaro nessa noite, a carta de Paulo aos filipenses é a carta de Deus a nossas vidas hoje, Paulo está dizendo a eles que eles então são cooperadores e ele está feliz por isso, que eles são participantes da mesma graça e ele está feliz por isso, e que eles estão glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo e ele está muito feliz por isso, isso é o capítulo 1 até o versículo 11, versículo 12 até o versículo 18, Paulo vai falar um pouquinho da sua vida e vai falar da sua situação atual e o que a sua situação atual contribuiu para o Evangelho ou não contribuiu para o Evangelho, Paulo vai fazer uma análise agora dos versículos 12 até o versículo 18 da sua vida, o que foi a sua vida até ali, então eu antes ainda de ler o texto, vou deixar uma pergunta no ar, minha esperança é que o Espírito Santo vá fazendo essa pergunta ao seu coração ao longo da meditação, para que ao final possamos todos chegar a uma conclusão, a nossa situação contribui para o progresso do Evangelho? A minha situação de vida, eu como pessoa agora neste momento, estou trazendo contribuição para o progresso do Evangelho? e me deixe perguntar a você, independente da sua tenra idade ou da sua larga experiência de vida, a sua vida, a sua situação, ela tem contribuído para o progresso do Evangelho? que tal se o Espírito Santo ficar falando aos nossos corações e fazendo essa pergunta, eu tenho contribuído, eu tenho participado, eu tenho sido cooperador, as minhas atitudes, elas têm evidenciado a presença magnífica e maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Como eu tenho vivido estes tempos? Tem valido a pena viver? Minha esperança é que isso esteja rodando na sua mente, nesses próximos talvez 30 minutos. Está escrito assim, Quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, no versículo 12, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarem. Bom, então, isso foi o que Paulo disse aos filipenses. Meus irmãos, quando alguém escapa de algum acidente, quando escapa, é um hábito nosso, até para confortar a pessoa, falar, olha, Deus não te levou ainda, porque possivelmente a tua missão ainda não acabou. É uma ideia que a gente sempre tem, e a gente sempre diz, e isso é um jeito de levar a pessoa a uma reflexão. Quando alguém se forma na universidade, recebe seu diploma, normalmente, naqueles momentos que a gente vai ali cumprimentar, a gente diz, olha, isso que você fez, o curso que você tem, deve servir para alguma coisa. Que Deus te abençoe nisso, que você seja um bom profissional, que você cumpra a sua missão, naquilo que você está fazendo. Quando nós nos casamos, então, aquele que está ministrando, e quando eu estou ministrando, aqueles que já foram casados, e eu ministrei o casamento aqui nessa igreja, sabem que eu faço perguntas seríssimas sempre, e levando ao entendimento da responsabilidade, e do compromisso, e do que é assumir diante das testemunhas, e diante de Deus, um compromisso tão alto, como é o matrimônio. Então, a gente quer, espera que cada um, ali dentro, cumpra a sua missão. Muito bem, então, em tese, todos têm missão. Mas, por que será, que a gente encontra, tanta gente pela vida, sem missão nenhuma? Por que será, que a gente encontra, tanta gente, amigos, parentes, e às vezes, nós mesmos, sem missão nenhuma? Por que será? Bom, a minha perspectiva, é nessa noite, de te levar, uma consideração da sua vida. Para que se, você esteja, entre esse número, esteja nesse índice, de estar vivendo, sem uma missão clara, reencontrar-se, com a missão. É minha perspectiva, nessa noite. Te levar a refletir, sobre a importância, da sua vida, para Deus. a importância, do seu ministério, para Deus. A importância, de eu e você, cumprirmos, aquilo que possivelmente, nós firmamos, o compromisso, que firmamos, com o Senhor. Quando nos convertemos, a Ele, quando fizemos, nossa pública profissão, de fé, quando, de alguma forma, fomos incluídos, em algum, departamento, em alguma sociedade, interna, algum local, que serve, ao Evangelho. Quero, humildemente, te levar a essa reflexão, nessa noite. Como Paulo, refletiu, acerca, da sua própria vida. Talvez, eu poderia fazer, algumas perguntas, como esta. Meus irmãos, sinceramente, mas assim, sinceramente mesmo, desprovidos, de qualquer, defesa, de qualquer, tentativa, de justificar, atitudes, uma pergunta simples, para nós. Será que a gente vive, como Deus quer, irmãos? Será que eu e você, vivemos, como Deus, quer que nós vivamos? É uma pergunta, um pouco difícil, não é? Mas é uma pergunta, necessária. Porque nós estamos, numa caminhada, e precisamos, nos avaliar, como cristãos. Por quê? Vou pelo lado negativo, primeiro. Porque se nós, não estamos vivendo, como Deus, quer que vivamos, nós vamos continuar a viver assim? Porque se chegarmos à conclusão, o meu jeito de viver, a minha forma de falar de Jesus, a minha forma de testemunhar do Senhor Jesus, eu imagino, a minha consciência me diz, que não é assim que Deus quisesse, que eu vivesse. Ok? Isso é de uma, de uma honestidade muito grande. Tá, mas não é o suficiente. Nós vamos continuar assim? Por isso, stop, por um instante. Como é que nós vivemos? Será que a nossa vida, tem sido, como Deus, quer que vivamos? Eu vou dizer pra você, como é que você pode descobrir, se a tua vida, é da forma como Deus quer, ou não. Você tem que fazer outras perguntas, talvez, como essa. O que tem sido importante, para nós? O que é importante, verdadeiramente, para nós? Pastor, mais importante que tudo, é minha família. Tudo bem, eu respeito, é uma atitude nobre, mas não precisa ser crente, para valorizar a família. Muitíssimos, não cristãos, valorizam muito a família, o assaltante, o assassino, o pedófilo, valoriza a sua família. Não, isso não é evidência de, eu estou vivendo como Deus quer, porque eu valorizo a minha família. Não, irmãos, isso não precisa ser, cristão, para fazer. os nossos sonhos, incluem, os planos de Deus? São maneiras, de nos perguntarmos, a nós mesmos, a profissão, que eu escolhi, para trabalhar, e trazer sustento, para a minha casa, ela pode ser útil, a Deus? Ou não? Meus irmãos, estamos trabalhando, e gastando nossos esforços, para realizar, os nossos sonhos, os sonhos de Deus. Talvez alguém poderia falar, Verendo, eu não sei quais são, os sonhos de Deus, eu não sei quais são, os planos de Deus, eu sei dos meus, ok? Eu estou aqui, para nesse sentido, humildemente, novamente, para ajudar a entender, quais são os planos de Deus? Por que Deus lhe salvou? Por que Deus lhe fez um cristão? Por que Deus lhe tirou do mundo, da idolatria? Por que Deus lhe tirou, da servidão ao pecado? Por que Deus, tirou o escrito de dívida, que estava contra a tia? Afinal de contas, por que ele te salvou? Por que? Faz sentido, ele lhe salvar? Faz sentido, eu e você, sermos cristãos, nesses dias? Para que fomos salvos? Talvez seja, a grande pergunta. Eu ainda não sei, por que é que eu fui salvo, para que eu sirvo nesse evangelho? Vamos ouvir pela palavra, deve ter alguma explicação. Eu não queria que você saísse dessa igreja, sem saber o sentido da sua vida cristã. É uma perda. Se você viver sem sentido, se a sua vida cristã for uma vida sem sentido, você vai chegar lá na glória, um dia, e terá de prestar conta por isso. eu preciso lhe ajudar, e quero, a luz da palavra de Deus. Meus irmãos, o que a gente leva dessa vida, é a história que a gente escreveu. O que a gente leva para o céu, no dia que nós chegarmos lá, são as obras que nós fizemos, é o quanto de bem nós fizemos. Eu temo, meus irmãos, chegar o dia, que fazer o bem, esteja dissociado de cristianismo, e que cristianismo seja, simplesmente, fazer parte de uma denominação. Não podemos nos esquecer, do que Paulo disse aos gálatas, façamos o bem. Ele põe um parêntese, e diz, principalmente os da família da fé, ou antes aos da família da fé. O complicado, é quando nós olhamos para a nossa vida, e não vemos a prática do bem. Nem aos distantes, nem aos próximos. Já pensou? Meus irmãos, olhando aqui para o texto de Paulo, da forma como Paulo fala, acerca da sua vida, e do seu ministério, eu acredito que, é importante, e é possível, nós considerarmos, a nossa vida, nessa noite. Então, a primeira coisa que a gente, precisa pensar, estamos aqui, para realizar os nossos sonhos, ou os planos de Deus. nossa situação atual, contribui, ou não contribui, em nada, para o progresso, do evangelho. Faz essa análise, com honestidade, você terá a resposta, e saberá, o que precisa fazer. Essa história, a história de Paulo, é a história, de um homem, que foi preso. só que o assunto, desta parte da carta, não é a sua prisão, é o evangelho, a sua divulgação, o seu progresso, aparentemente, a prisão de Paulo, porque ele diz aqui no texto, minhas cadeias, minhas algemas, porque ele estava preso, neste momento, aparentemente, a sua prisão, era para, impedir o progresso, do evangelho. Por isso, ele estava preso, neste momento. Mas, contudo, quem pode, prender, o evangelho? Este homem, Paulo, respira, o evangelho. Este homem, Paulo, tem na sua mente, o tempo inteiro, o evangelho, rodando. Este homem, ama, o evangelho, sonha, com o evangelho, prega, o evangelho, vive, o evangelho. O evangelho dele, meus irmãos, chama-se, Jesus Cristo. Cristo é a sua boa nova. Por isso, como diz a canção, não olho as circunstâncias, não, 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 por isso, ele está preso, mas, ele não usa, esse tempo, para dizer, veja como o cristianismo, é pesado, veja, aonde alguém pode chegar, por conta, de pregar o evangelho, olhem as minhas cadeias, meus irmãos, vou relatar para vocês, como é a prisão, a prisão, este tempo é tão difícil, irmãos, você não tem nada disso, é um homem preso, que o seu assunto, não é a sua prisão, é um homem perseguido, que o seu assunto, não é, quem são seus perseguidores, quem vai fazer justiça, ao que fizeram, contra mim, não é, por quê? porque o evangelho, não o vitima, porque o evangelho, é a sua alegria, meus irmãos, porque o evangelho, é o ar que ele respira, por isso, ele diz na carta, viver, morrer, tanto faz, por quê? qual dos dois, contribui mais para Cristo, é a preocupação de Paulo, viver, ou morrer, a minha preocupação é, qual dos dois casos, viver ou morrer, contribui, mais, para Cristo, porque é isso, que serve para mim, o que contribuir, mais para Cristo, é isso que eu quero, então, viver ou morrer, tanto faz, por isso, você encontra um homem, sim, numa masmorra, por isso, você encontra um homem, sim, injustiçado, contudo, está considerando, o seu passado, de uma maneira, assim, a palavra, talvez, mais próxima, é com resiliência, é alguém que olha, para o passado, e diz, valeu a pena, mas Paulo, tu estás preso em Roma, ah, valeu a pena, as coisas, que me aconteceram, ele diz, quero cientificar, vos, que o que aconteceu, na minha vida, tem contribuído, para o progresso, do evangelho, é como se ele dissesse, irmãos, eu estou preso, mas o evangelho, avançou, até aqui, em Roma, Deus, trouxe a mim, até aqui, mas Paulo, tu está preso, tudo bem, só que Deus, me trouxe, a porta da Europa, eu estou preso, contudo, os propósitos, de Deus, desde o momento, que Deus, apareceu, a minha vida, desde o primeiro dia, que ele disse, que eu seria usado, para propagar, as boas novas, nunca me foi escondido, que haveria, tribulação, perseguição, sofrimento, sabe, uma das coisas, muito maravilhosas, em Paulo, ele olhava, para o cristianismo, com realismo, e não com fantasia, ele olhava, para o cristianismo, como a sua missão, ele olhava, para o cristianismo, como a sua função, ele olhava, para o cristianismo, que tinha, o Senhor Jesus, por ser anunciado, e ele dizia, vamos anunciar, irmãos, o que fez, Paulo, chegar, até este lugar, foi a certeza, que ele tinha, que quem comandava, a sua vida, era, o próprio Deus, então, ele não se queixava, do seu momento, da sua circunstância, mas, ele sabia, que Deus, estava, agindo, na sua vida, o tempo inteiro, meus irmãos, quem é esse homem, como Paulo, chegou até este momento, em Roma, nós, poderíamos, percorrer, aqui o livro de Atos, que vai do capítulo 9, até o capítulo 28, é a história, do sofrimento, de Paulo, desde os primeiros, dias, meus irmãos, em Damasco, já quiseram tirar, a sua vida, quando ele, chega, logo em seguida, é, em Tarso, é, abandonado, naquele lugar, meus irmãos, é rejeitado, em Jerusalém, o próprio Deus, em determinado momento, diz que, ele não, não serve, naquele momento, para pregar o Evangelho, é depois de muito tempo, que Barnabé o encontra, e o traz de novo, para a vida, do Evangelho, meus irmãos, Listra, Filipos, Tessalônica, Atenas, Jerusalém, Cesareia, podem ser lugares, que hoje, muitos de nós, querem visitar, turisticamente, esses lugares, reservaram para Paulo, açoites, injustiças, agressões, ofensas, e tudo o que foi possível fazer, o que era possível fazer, contra ele, foi feito, quando ele, então, depois de preso, em Jerusalém, acusado, em Cesareia, vai para Roma, ainda enfrenta um naufrágio, no caminho, uma cobra, o pica, numa ilha, enfim, chega a Roma, quando chega a Roma, não chega a Roma, como, como, se fosse assim, minha gente, chegou um grande pregador, em Roma, vamos ouvi-lo, no anfiteatro central, ele chega algemado, ele chega preso, e acusado, das coisas, mais horríveis, e vai levado, para um calabouço, e lá dentro, daquele calabouço, escreve, as igrejas, e lá, ele fala, as igrejas, então, de quem, ele era presidiário, meus irmãos, meus irmãos, de quem, Paulo era presidiário, era de César, era do império romano, ou era de Cristo, a quem, Paulo servia, a César, aos interesses, da sua época, ou aos interesses, de Cristo, aqui, nós temos, uma evidência, muito forte, meus irmãos, do que é, alguém entender, a sua missão, se não fosse, o entendimento, de Paulo, do que era, a sua missão, ele, escreveria, essa carta aqui, se queixando, porque ele tinha, razões para se queixar, contudo, a forma, como Paulo, fala da sua vida, ah, queridos, é uma forma, de quem entende, que o seu sofrimento, é a base, para novos, caminhos, do evangelho, enquanto as pessoas, estavam pensando, que o evangelho, estava preso, Paulo, na porta, da Europa, no limiar, do ocidente, e do oriente, o entendimento, eu, prefiro, estar preso, aqui em Roma, mas o evangelho, ser propagado, para o ocidente, do que ser, livre, lá em Cesareia, lá em Jerusalém, e não anunciar, o evangelho, ao mundo, então, para anunciar, o evangelho, ao mundo, eu preciso, estar aqui, em Roma, neste momento, louvado, seja Deus, por isso, é como se, Paulo, dissesse, irmãos, Deus está fazendo, a coisa certa, Paulo, mas tu estás, preso, filho, Deus está, a coisa certa, através, da minha vida, é isso, meus irmãos, o que aconteceu, a Paulo, no entendimento, de Paulo, resultou, em progresso, por isso, acredite, Paulo escreve, essa carta, aos filipenses, com um coração, em paz, Paulo escreve, essa carta, aos filipenses, com a certeza, de estar, cumprindo, o seu dever, ele está bem, considerando tudo, ele está bem, tudo, fora feito, contra ele, nada, o deter, ele está, bem, exércitos, se levantaram, com fardas, sem fardas, mas, o bom soldado, prosseguiu, a expressão grega, prokopem, progrediu, a cada açoite, a sua fé, fortalecida, a cada injúria, a sua esperança, é renovada, a cada, porta fechada, empurrão, porta fora, de outro lugar, um homem, sai, mais forte, das suas, tribulações, esse é, o admirável, Paulo, a despeito, das oposições, de maneira, pioneira, avançou, a prisão, é uma porta, aberta, para o mundo, meus irmãos, é ou não é, uma maneira, bonita, de entender o evangelho, é ou não é, uma maneira, objetiva, de entender, para que, fomos salvos, é ou não é, uma maneira, não só lúcida, mas, perspicaz, de vanguarda, como quem olha, para além, dos limites, de uma parede, para ver o evangelho, queridos irmãos, como considerar, a nossa vida, olhando, para o nosso passado, olhando, para o que nos aconteceu, até aqui, tentando, tentando fazer, uma leitura, da presença, de Deus, no nosso passado, tentando, entender, os caminhos, que Deus, nos fez andar, para chegarmos, até aqui, e no final, ter de fazer, é necessário, que se faça, essa pergunta, o evangelho, avançou, através da minha pessoa, faz essa pergunta, irmão, o evangelho, avançou, através da tua vida, o evangelho, progrediu, através, da graça, que você recebeu, irmão, o evangelho, avançou, se tornou, água limpa, para um sedento, porque tu, vive, porque tu, é a bênção, que Deus, quis derramar, o evangelho, irmão, é isso, que vai te fazer, entender, se, o evangelho, progrediu, através da tua vida, ou não, e se não, progrediu, chore, meu irmão, se arrependa, meu irmão, sofra, meu irmão, se o evangelho, não progrediu, através da sua vida, é o que nós, cantamos aqui, senhor, se sofrimento, te causei, se é o meu irmão, eu não ajudei, e, irmãos, soframos isso, nos arrependamos, disso, nos convertamos, disso, odiemos, essa atitude, nefasta, que é, guardar, o evangelho, achando que, meu Deus, eu não posso me contaminar, do mundo, meu irmão, isso não é de Deus, quando Deus, falou com os seus, quando o Senhor Jesus, falou com os seus discípulos, na oração sacerdotal, ele disse, de uma maneira, categórica, eu não peço, que os tires, do mundo, fatalmente, porque há missão, para eles, aqui ainda, eu peço, que os livres, do mal, disse Jesus, irmãos, essa é a nossa garantia, o mal, não nos atingirá, o diabo, não nos dominará, o inferno, não nos atrairá, irmãos, essa é a nossa garantia, então, talvez, eu pudesse dizer, como a gente diz, quando alguém sofre, de um acidente, se Deus, ainda, não nos levou, talvez, seja por isso, porque ainda, há uma missão, a terminar, irmãos, a parte triste, dessa história, é quando nós sabemos, que há uma missão, mas nós não terminamos, a missão, a parte da desobediência, a grande comissão, se dá aí, quando nós, pela consciência, sabemos, que temos de fazer, alguma coisa, mas, por conta, da nossa letargia, ou por conta, de fatores, às vezes, egoísmo, muita preocupação, conosco mesmo, muita preocupação, com o nosso, sei lá, trabalho, família, coisas que, são, são, ok, são dignas, mas, não são justificativas, para o evangelho, não progredir, a partir de nós, então, aqui está, um homem, de bem, consigo mesmo, um homem, que sabe, que Deus, o trouxe até ali, isso era o que importava, isso é um homem, de bem, consigo mesmo, talvez, eu dissesse, e me vem à mente, agora, quer ficar, de bem, consigo mesmo, deixa o evangelho, progredir, através da tua vida, você não vai ficar, de bem, consigo mesmo, se isso não acontecer, você vai ter, uma casa maravilhosa, mas, sua consciência, vai lhe acusar, vai ter o carro, do ano, mas, sua consciência, vai lhe acusar, vai ter, um trabalho, que você vai ser reconhecido, e aplaudido, pelas pessoas, mas, sua consciência, vai lhe acusar, e no primeiro momento, em que Deus, colocar a mão, em mim, ou em você, a primeira coisa, que chegará a nossa mente, foi, e será, por que, eu preciso mudar minha vida, irmãos, eu tenho visto isso, eu encontrei, uma pessoa, idosa, num hospital, há não muito tempo atrás, idosa, irmãos, acima dos, é, chegando perto, dos cem, e ela disse para mim, reverendo, eu posso lhe dizer, uma coisa, quando Deus, pesou a mão, sobre a minha vida, e eu entendo, que a enfermidade, que, que me ocorre, foi uma coisa, que Deus, colocou sobre a minha vida, eu entendo, que eu preciso mudar, a minha vida, e ela citou, essa pessoa, três ou quatro coisas, que aos, noventa e poucos, anos de idade, teria de mudar, eu não sei, nem se ela vai ter tempo, para pôr em prática, aquilo que agora, aos noventa anos, ela chegou à conclusão, uma das coisas, que ela diz, eu nunca falei do evangelho, a primeira, que ela me disse, eu nunca falei do evangelho, e eu sou cristã, desde a minha adolescência, mas eu nunca, o evangelho, não avançou, por minha causa, irmãos, esperaram, chegar aos noventa, para se arrepender disso, pensa bem, pensa bem, olhando aqui, para Paulo, Paulo diz, o meu passado, me trouxe até aqui, foi Deus, que me trouxe até aqui, não há o que lamentar, eu estou aqui, e daqui para frente, o evangelho vai progredir, para a Europa, porque eu estou aqui, e eu estou em Roma, e eu tenho soldados, que passam diante de mim, constantemente, e eu tenho os da guarda pretoriana, e eu tenho os da cidade, tanto é que ele diz, por conta das minhas cadeias, todos ficaram sabendo, do evangelho, uma outra forma, de Paulo considerar, a sua vida, e de nós, considerarmos, a nossa vida, a primeira coisa, eu diria, considerar o nosso passado, com resiliência, com lucidez, para entender, o que Deus fez, até ali, ou até aqui, na nossa vida, e ver, descobrir, se o evangelho, progrediu, através de nós, ou se o máximo, que o evangelho chegou, foi até nós, e uma outra ideia, é considerar o presente, considerar o presente, com um tipo de alegria, quer dizer, por que, que eu estou usando, essa expressão, um tipo de alegria, é porque Paulo está dizendo, neste momento, alguns estão pregando, por inveja, por fia, e outras coisas, e outros estão pregando, por boa vontade, só que ao final, Paulo diz, quer saber de uma coisa, não me importo, em tudo me regozijarei, por isso a expressão alegria, em tudo me alegro, porque Paulo está, mais preocupado, com o progresso, do evangelho, do que se as pessoas, estão fazendo, por motivação certa, ou por motivação errada, o foco de Paulo, é o evangelho, por isso, a sua prisão, a sua prisão, é a chave de libertação, do evangelho, para a Europa, e ele está muito feliz, por isso, era a estrutura, de Deus, para a proclamação, em Roma, era, dali que o evangelho, brotaria em Roma, as cadeias libertadoras, para a guarda pretoriana, estavam com Paulo, os serviçais, do tribunal, ouviram, porque, de vez em quando, Paulo tinha que ir ao tribunal, e lá, ele prestava contas, da fé, que tinha, outra coisa, a prisão de Paulo, animava muita gente, a palavra ousadia, aí, é uma ideia de, de, mais coragem, de mais coragem, a outra expressão, pregar com desassombro, é pregar sem medo, Paulo está feliz, meus irmãos, a prisão, não, inebria, a sua mente, ao contrário, ele sabe, que neste momento, apesar de muitos, estarem disputando posição, terem interesse pessoal, quererem ser notados, serem personalistas, e até trazerem, quererem trazer, tribulação a Paulo, estabelecendo rivalidade, com ele até, o que Paulo diz é, podem fazer, e pensar, do que quiserem, e como quiserem, a mim, importa, que este evangelho, seja pregado, nessa cidade, como considerar, a vida, meus irmãos, a luz do ensino de Paulo, considerando, o passado, com resiliência, considerando, o presente, com alegria, as noites, em Roma, eram escuras, para todo mundo, mas, para Paulo, ali, na prisão, que escuridão, poderia, cobrir, a alma, de Paulo, entre uma audiência, e outra, enquanto, enquanto todos, estavam tentando, condená-lo, pelos seus atos, uma palavra, de fé, uma expressão, de amor, uma demonstração, da nova, criatura, que ele tinha, se, se formado, na movimentação, da troca, dos soldados, a oportunidade, para falar, do Jesus, que tinha entrado, no seu coração, e lhe dado, a salvação, assim, este homem, está vivendo, como Deus, quer, assumiu, e honrou, o Senhor, na sua própria vida, meus irmãos, como, e caminhando, para a conclusão, como considerar, a nossa vida, quais são, as perguntas, que nós, temos de fazer, acerca, da nossa vida, nos dias atuais, para percebermos, se estamos sendo úteis, ao Evangelho, ou se, em alguma medida, até, estamos sendo, pesados ao Evangelho, vou dizer para ti, em duas ou três, formas, como é ser útil, ao Evangelho, e como é ser pesado, ao Evangelho, ser útil, ao Evangelho, meus irmãos, é quando, de alguma forma, nós sabemos, que o que tem dentro, de nós, pode ser lançado, para fora, porque vai fazer, bem aos outros, ser peso, ao Evangelho, é as coisas, que estão dentro, de nós, terem de ser guardadas, escondidas, nossos comportamentos, nossos pecados, as pessoas, não podem descobrir, ninguém pode entrar, no histórico, do meu, da minha internet, a preocupação, de apagar, pistas, para que alguém, ou para que ninguém, chegue a conhecer, quem verdadeiramente, somos, essas pessoas, são peso ao Evangelho, essas pessoas, jamais, poderão, colocar para fora, o que tem, o que são, porque elas, se tornarão, escândalo, mais cedo, ou mais tarde, o estudioso americano, escreveu isso, com muita propriedade, nesses últimos dias, e ele disse, um dos motivos, pelos quais, nós, os cristãos históricos, não somos, usados, para a propagação, do Evangelho, é porque nós, nos preocupamos mais, em esconder, os nossos pecados, nós temos mais medo, do que as pessoas, fiquem sabendo, acerca de quem, realmente somos, e nos ocupamos, o tempo inteiro, com nos proteger, da vergonha, nos proteger, do que vão pensar, de nós, e então, gasta-se o tempo, cuidando, da sua vida, assim, irmãos, isso é muito sério, eu sei que, nenhum de nós, admite, eu sei que, nenhum de nós, gosta de, tratar de assuntos, como estes, mas irmãos, é o Evangelho, viu, é pelo Evangelho, não foi por isso, que Paulo disse, no começo da carta aos Romanos, por isso, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, de Deus, para o que todo crê, olha, se ele é o poder, de Deus, para o que todo crê, que ele possa ser salvo, está dentro de mim, o que explica, o Evangelho, não, progredir, a partir de mim, esse estudioso diz, na maioria dos casos, o nosso pecado, ah, meus irmãos, o que são os pecados, em relação ao Evangelho, creio, impedem a proclamação, fazem as pessoas ficarem amarradas, não conseguem se levantar, não conseguem ir para a frente, mas aqui está um homem, que pode entender, pode olhar para o passado, com reconhecimento, porque entende que Deus, estava agindo através dele, sabe que houve progresso, do Evangelho, através da sua pessoa, a guarda ficou sabendo, o povo ficou sabendo, a ousadia apareceu nos outros, um homem que olha, para o seu presente, com realismo, Deus estava agindo, através dos outros, não só dele, havia progresso do Evangelho, fora das prisões de Roma, uns pregavam, por motivações egoístas, outros por caridade, o Evangelho está progredindo, louvado seja Deus, foi isso que Paulo pensou, irmãos, nós entendemos, que Deus age, através de nós, entendemos, que Deus está agindo, neste momento, também, através de outros, criamos no Evangelho, meus irmãos, criamos que o Evangelho, é mais importante, que as nossas vitórias, profissionais, familiares, ou seja lá o que for, vivemos como Deus quer, quando reconhecemos, o valor das coisas de Deus, o maior valor, que eu e você temos, dentro de nós, chama-se, Evangelho, é a boa nova, é a proclamação, é Cristo, é uma proposta salvadora, é um anúncio, crente com o Evangelho, dentro de si, é crente com o conteúdo, vivemos da forma, como Deus quer, quando fazemos, das suas coisas, a prioridade, disse o Reverendo Hernandes, numa exposição, se ele salva, então tenho nas mãos, um instrumento poderoso, se anunciá-lo, é a forma certa, vamos fazer isso, se o conteúdo, do Evangelho, é Cristo, tomara que eu seja, cada vez mais, parecido com o outro, foi isso que Paulo pensou, como considerar, a sua vida, meu irmão, minha irmã, primeiro, com muita honestidade, analisa-se, o Evangelho, progrediu, através de ti, e se ele progrediu, glorifica a Deus, irmão, não tem coisa mais preciosa, na vida, do que ser usado, por Deus, para mudança, de pessoas, para arrependimento, de pecados, para um, 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 readequar, de atitudes, irmão, se você está sendo usado, por isso, louvado seja Deus, que o Evangelho, progrida dia a dia, através de ti, mais e mais, bênção pura, você existir, bênção maravilhosa, você ser um pai, na sua casa, uma mãe, na sua casa, aonde Cristo, fala, através de você, se você é um propagador do Evangelho, nesse mundo difícil, nesse mundo, perseguidor, nesse mundo, em que todos, um grande número de pessoas, cada vez mais, ridiculariza a igreja, bênção, meu irmão, você existir, e ser resistente, e continuar a fazer, aquilo, para o qual, você foi chamado a fazer, e Deus abençoe a sua vida, redunde isso, em graça, em provisão, a sua vida, em todas as áreas, porque provavelmente, você entendeu, que você é um cristão, para o Senhor, se você vive o Evangelho, se nas suas amizades, você se preocupa, em levar o Evangelho, meu irmão, ninguém poderia fazer, isso melhor, do que você, que o Senhor, vá a sua frente, lhe dê palavras, enche o seu coração, faça a sua alma, arder, faça as suas noites, muitas vezes, encurtarem, porque você está, orando por alguém, que você sabe, que está se perdendo, meu irmão, não há ninguém melhor, do que você, neste momento, porque você faz parte, da igreja, militante do Senhor Jesus Cristo, nessa terra, se você considera, o Evangelho, mais importante, do que a sua vida, você entendeu, o Evangelho, ninguém vai tirar, isso de ti, ninguém vai roubar, ninguém vai te enfraquecer, porque tudo, que tu fizeres, não é para a tua honra, não é para o teu, reconhecimento, é para o Senhor, a tua alegria, está, no quanto, o teu Deus, for glorificado, entendeu, meu irmão, ninguém vai te deter, meu irmão, eu falei de ti, neste cinco, elogios, maravilhosos, eu falei de ti, você está dentro disso, você está vivendo isso, e o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe dê ânimo, arredobrado, para viver esse Evangelho, que o Senhor lhe dê lucidez, o suficiente, para entender, que não há nada, mais importante, significativo, do que a tua vida cristã, e é por isso, que ele não te levou ainda, que ele te preserve, aqui, muito tempo, para a honra, e para a glória dele, porque você estará fazendo, o bem neste lugar, e não apenas, lutando, desesperadamente, como um leão, luta por um pedaço de carne, pela sua vida, porque isso, os ímpios fazem, e fazem melhor que nós, que o Senhor te abençoe, e te guarde, em determinado momento, foi dito ao povo de Deus, lhe dando a paz, irmão, essa paz, é a sua consciência, que deve produzir, se a sua consciência, produz um tipo de paz, no seu coração, porque você está, vivendo o Evangelho, e que nem prisões, te aprisionam, e que sonhos, não são maiores, do que os sonhos de Deus, você é livre, ninguém pode te deter, ninguém pode te segurar, ninguém pode armar, contra você, porque até mesmo, se tu caísse numa prisão, tu serias bênção ali, se você é um cristão, no Senhor, entregou sua vida, ao cristão, você é uma bênção, para o fim, e você fará, coisas maravilhosas, e você mudará, a história, de pessoas, e eu quero, estar vivo, para ver isso acontecer, me alegrar contigo, porque isso é, o cristianismo, isso é, a reforma, eu estou falando, eu estou falando, do seu futuro, irmão, eu estou falando, de você, ao longo de 2014, de 2015, de 2016, você está incluído, irmão, nessa meditação, bom, essa é a minha esperança, eu prego, para isso, eu sirvo, ao meu Deus, para isso, porque eu sirvo, a igreja, que o Senhor, resgatou com sangue, eu sirvo, a pessoas, com valor, porque Deus, concedeu valor, a essas pessoas, com o seu sangue, não sirvo, a hipócritas, não sirvo, a egoístas, não sirvo, a homens e mulheres, que querem, mais de Deus, do que podem dar, para Deus, não me interessa, esse cristianismo, não me anima, não me empolga, um cristianismo, egoísta, egocêntrico, nulo, e inútil, não me serve, não preciso dele, não queria, nem ter convivência, com o cristianismo assim, quero servir, a homens e mulheres, que amam, mais o Senhor Jesus, do que a sua própria vida, como o Paulo, e como tantos outros, a estes, as noites, nunca serão escuras, o suficiente, para apagar, a luz que está dentro deles, aos outros, eu não tenho nada, o que dizer, mas aos cristãos, eu tenho muito, o que dizer, a sua palavra, diz, eu louvo ao Senhor, porque Paulo diz, algumas coisas me importam, outras não, a mim, o que importa, é o progresso do Evangelho, esse é o entendimento de Paulo, esse é o meu, nem a minha vida, importa mais, do que o Evangelho, assim como eu, não acho, que a tua vida, importa mais, do que o Evangelho, é assim que ele diz, veja o versículo 18, e eu encerro com ele, versículo 18, todavia, que importa, uma vez, que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto, me regozijo, a palavra regozijo, é alegria, né, me alegro, sim, e não só hoje, eu sempre me alegrarei, que o Evangelho, progrida através de ti, que você possa ser, um canal, de benção, e então, sempre haverá alegria, esse é o cristianismo, que importa, esse é o cristianismo, que interessa, esse é o cristianismo, que faz diferença no mundo, o outro, eu não reconheço, o cristianismo, consumista, eu não reconheço, eu acho que ele é, uma caricatura, do cristianismo, eu acho que ele é, uma forma, de pessoas, tentarem se manter, dentro dele, apenas para, ou apenas, visando, o seu bem comum, Paulo não pensou assim, eu espero, que você não pense assim, espero, que a sua vida, seja de um cristianismo, tão forte, tão poderoso, no poder, de Cristo, que as circunstâncias, não te abalem, que o cristianismo, não te vitime, ao contrário, seja, a tua alegria, que o Senhor, possa lhe dar, a alegria, do Evangelho, dia a dia, Amém, eu vou orar, ao Senhor, nós vamos cantar, ainda uma canção, já convido, os nossos irmãos, do grupo de louvor, a adiantarem, Senhor Deus, que coisa boa, olhar para a tua palavra, e ver, que um homem, não pode ser, preso, nas suas ideias, que coisa maravilhosa, eu olhar, para esses versículos, e ver, que esse homem, olha, para as cadeias, que estão prendendo, mas ele entende, que antes de ser preso, pelo império, não servo, de Cristo, e como um servo, de Cristo, o império, não o prende, muito pelo contrário, a guarda, fica sabendo, os demais, ficam sabendo, as suas algemas, são, o microfone, as suas algemas, contribuem, para a pregação, meu Deus, sinto vergonha, sinto vergonha, porque não estou preso, mas talvez, o evangelho, esteja, preso, dentro de mim, sinto vergonha, Senhor, clamo, quero me arrepender, diante do Senhor, para que eu não, viva preso, no evangelho, mas para que, as oportunidades, que o Senhor, já me deu, e que talvez, ainda me dará, sejam a porta aberta, para o evangelho, chegar àqueles, que precisam, do evangelho, ah, meu Deus, Senhor, poderoso, que nos trouxe, até aqui, não nos deixe presos, nas nossas redomas, Senhor, permita-nos, a alegria, da frutificação, como eu sei, que muitos, já tem vivido, mas se tivesse, um entre nós, que ainda não tivesse, vivido a alegria, de ser um gerador, de filhos na fé, valeria, o estudo, dessa palavra, se, se 299, aqui, fossem propagadores, austeros, mas tivesse, um só, que ainda, não tivesse, vivido, a graça, de ser, um canal, de bênção, para este mundo, com a pregação, do teu evangelho, já valeria, a pena ler, essa carta, obrigado, porque, há homens, que pensam, como Paulo pensou, e que fazem, das suas vidas, realmente, um instrumento, para Cristo, falar, por esses, eu oro, intercedo, clamo, choro, sofro, e peço, que a tua graça, não os, desassista, em momento algum, porque eles são, preciosos, valorosos, necessários, úteis, farão, um bem imenso, a mais pessoas, diariamente, ah Senhor, eu oraria, como o Senhor Jesus, orou, não os tires, deixe-os aqui, fazendo a obra, que o Senhor, lhes confiou, eles estão sendo, fiéis, e ainda farão, coisas maravilhosas, por eles, nós oramos, e esperamos, no Senhor, que a tua igreja, viva, Senhor, essa realidade, com tal força, que realmente, as portas do inferno, nunca prevaleçam, contra ela, oramos assim, imbuídos, das melhores esperanças, Senhor, no nome, do nosso Redentor, Cristo, amém. do nosso Redentor, do nosso Redentor, do nosso Redentor, do nosso Redentor, Obrigado.